E hoje nós vamos falar sobre a desgraça da ansiedade. A ansiedade é algo devastador, tá? Então eu não quero aqui contar falácias pra você e pintar uma vida de Doriana, né? Já viu aqueles comerciais Doriana? Algum nível de ansiedade a gente vai ter. Ninguém é livre da ansiedade, tá? Essa nossa necessidade de tentar desvendar o que vai acontecer é muito natural. O problema é quando isso ultrapassa um limite, tá? Pastor, existe um limite pra ansiedade? Claro que existe. Claro que existe. Existe um limite pra tristeza, existe um limite pra dor. Tudo tem um limite porque nós somos seres relacionais e seres sensoriais. Todo mundo vai ter ansiedade em algum momento da vida, tá? Seja mais ou seja menos, todo mundo vai ter ansiedade, tá? O problema é quando ultrapassa o limite. Então você vai sentir tristeza, você vai sentir dor, você vai sentir angústia, você vai sentir ódio, você vai sentir raiva. Em algum momento você vai sentir vontade de morrer, em algum momento você vai sentir vontade de matar alguém. Isso não quer dizer que você vai morrer, que você vai matar. Agora eu tô falando com gente aqui, eu tô falando com anjo. Eu acho que eu tô falando com o ser humano aqui, né? Tô falando com pessoas de carne e osso. Então o grande desafio é o excesso. O excesso da dor. O excesso da ansiedade, tá? Então eu acho que a nossa geração nunca teve tanto excesso de algo que não aconteceu como agora. Nós desfrutamos lamentavelmente muito pouco do presente, né? Basicamente a gente quase não percebe o que tá acontecendo agora. A gente não sente o nosso corpo. A gente não percebe a casa que tem, o carro que tem. Nós temos pouco na cabeça a grandeza do que a gente tem. E vivemos em busca de um mundo que não existe. E aí quando chegamos nesse objetivo, lamentamos porque vivemos pela vida sem prestar atenção nas estações que passamos. Você quer saber como vai ser seu futuro? Existe uma fórmula de como você adivinhará como vai ser seu futuro. Observe os seus hábitos hoje e você saberá seu futuro. O que uma pessoa que tem muita ansiedade faz? Nada. Ela não faz nada. Ela dá xilique, ela come, ela não dorme, ela grita, ela treme, ela baba, ela vê alucinações, ela tem que tomar remédio na veia, mas na prática ela não faz nada. E se você não faz nada, você está indo em direção ao nada. Se você não age, você não faz nada, você está indo em direção ao nada. Então, eu tenho como saber a direção para onde eu estou indo? Eu tenho, minha vida não está no escuro. Observe os seus pensamentos, observe as suas atitudes, observe o seu plantio. É para esse lugar que você está indo. Então, não venha me dizer que você vive uma incógnita, que você vive uma vida onde... Eu vivo no escuro, pastor, tentando sobreviver cada dia, porque todos os dias da minha vida é uma bomba que estoura. Tudo isso é uma grande falácia. A gente sabe para onde está indo. A gente sabe... É óbvio que nem tudo vai acontecer milimetricamente, como a gente plantou. Mas que a gente tem um grande mapa de para onde nosso casamento está indo. Nossas finanças estão indo. Você sabe. E a gente sabe que a procrastinação, ela tem sido uma grande mola propulsora de um futuro com nada. Nada. Então, a questão é que essa ansiedade, esse excesso de ansiedade, enquanto você espera uma cura, enquanto você espera um livramento, enquanto você espera um compromisso, enquanto você espera uma casa restaurada, enfim, essa passividade, ela vai produzir em você um futuro desgraçado mesmo. Meu trabalho aqui com você hoje é tentar descortinar, sabe, essa situação de passividade com relação àquilo que a ansiedade quer colocar você. Então, a ansiedade é olhar a situação, o futuro com medo. Medo de que não vai acontecer, medo de que eu vou quebrar, então eu como, eu bebo, eu fumo, eu cheiro, eu prostituo, eu minto, o medo de que o que eu mais temia vai acontecer. Presta atenção no que eu vou te ensinar aqui. Existe uma coisa chamada fé invertida. A Bíblia não fala a qualidade do poder da fé. A Bíblia diz que, se eu acredito numa coisa, e espero por essa coisa, que não existe, mas eu acredito, isso que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não toco, caminha em minha direção. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a certeza das coisas que eu espero. Só que ela não diz que esse poder de trazer a existência, o que não existe, pela espera, só se relaciona a coisas boas. Ela apenas diz que há um poder em acreditar em algo que eu não vejo, não toco, e que isso que eu não vejo, não toco, porém eu acredito como real, vem em minha direção. Então, como ela não diz, se isso só se aplica a coisas boas, eu posso afirmar para você, que existe a fé invertida, o que é a fé invertida? É o poder da expectativa das coisas ruins. É quando eu acredito tanto, que eu vou quebrar, eu estou bem, não tem nada de ruim na minha vida, está tudo no trilho, mas eu acredito tanto, que eu vou quebrar, que eu vou quebrar, que eu vou falir, que tem alguma coisa, alguma coisa está vindo, alguma coisa está vindo, que eu vou lá e quebro. É quando o meu casamento está uma bênção, meu casamento está uma bênção, mas eu coloquei na cabeça, que meu marido vai me trair, meu marido vai me trair, meu marido vai me trair, e aí eu começo a pegar no pé, eu começo a buscar no celular mensagens, eu começo a fiscalizar, eu começo a ir, eu começo a arrumar briga, eu começo a arrumar confusão, porque eu estou esperando uma traição, eu estou esperando uma traição, e de verdade, não estou eximindo, o cafajestismo, daquele que vai trair não, mas eu estou dizendo que, eu espero tanto uma situação, que espiritualmente, abrem-se portas, para que aquilo que eu espero aconteça, então, existe sim, a fé que traz a cura, a fé que traz a libertação, a fé que traz o poder de Deus, a fé que traz o avivamento, e existe sim, a fé invertida, que traz a desgraça, que traz o mal, que traz a traição, que traz a crise, que traz a falência, e eu vou provar isso para você, lendo, esse texto de Jó, capítulo 3, versículo 25, Jó 3, 25, grifa esse texto, olha o que Jó disse, o que eu temia, o que eu alimentava na minha alma, que eu não queria, o que aconteceu? Veio sobre mim, o que eu receava, ai meu Deus, pelo amor de Deus, não, não, isso não, tudo menos isso, o que eu receava, me aconteceu, aí ele vai dizer no 26, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação, são os efeitos, da fé invertida, então, quando a Bíblia diz, quando o Jó diz, que o que ele temia, ele está falando o seguinte, eu estava tudo bem, mas eu alimentava o medo, na minha alma, estava tudo bem, mas eu receava, que algo acontecesse, então, eu quero dizer para você, que a fé, é algo poderoso, poderosíssimo, e a fé invertida, sabe qual é o nome dela? a ansiedade, o que é a ansiedade, se não uma fé invertida, o que é a ansiedade, se não um sentimento, tão verdadeiro, tão forte, de que eu fico, olhando, pela fé, para aquilo que está vindo, em minha direção, que é uma desgraça, eu vou morrer, eu vou morrer, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu vou acabar, eu vou acabar, eu não vou suportar, eu não vou suportar, ai meu Deus do céu, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está acontecendo, ai meu Deus, eu tenho que descobrir, alguma coisa está acontecendo, e você cavuca, e tem um ditado, que diz que, tudo que você procura, você abre, então, você tem que aprender, uma coisa, se a fé invertida, é poderosíssima, a fé correta, também é poderoso, agora, qual é, o antídoto, para o excesso, de ansiedade? qual é? Se a ansiedade, é o medo descontrolado, de que eu vou quebrar, que vai dar errado, que eu não vou suportar, a Bíblia diz, qual é o antídoto, da ansiedade? Está aí, o antídoto, no amor, não há medo, ao contrário, o perfeito amor, expulsa o medo, medo, porque, o medo, supõe, castigo, que é o que a ansiedade faz, olha o que a Bíblia, está ensinando, gente, aquele que tem medo, não, está, aperfeiçoado, o amor, então, eu vou trocar a palavra, medo, por ansiedade, tá, no amor, não há ansiedade, ao contrário, o perfeito amor, expulsa, a ansiedade, porque, a ansiedade, supõe castigo, e aquele que tem ansiedade, não está aperfeiçoado, onde? No amor, só um jeito, de você vencer, essa praga, chamada, ansiedade, amando, a Deus, mas amando a Deus, loucamente, profundamente, poderosamente, colocando ele no topo, no topo da sua vida, no topo, no topo, como é que Jó venceu, as perdas, perdeu 10 filhos, perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu a mulher, a mulher o afronta, dizendo, olha, se Deus te amasse, você não passaria por isso, e olha, o que você espera da vida, como é, a Bíblia diz, que em tudo, Jó não pecou contra Deus, como é que você não peca contra Deus, quando você o ama acima da dor, quando você o ama acima do caos, quando você comunica, para você mesmo, que não importa, vai piorar, ou não vai melhorar, ou vai melhorar, eu não tenho amor de Deus, por plateia, eu não amo a Deus, por torcida organizada, eu não vou até a Deus, com um grupinho de autoajuda, eu vou até a Deus, com o poder dele, com a graça dele, quer estar comigo, está, quer não está, não está, e vai embora, ó, vamos conversar aqui, olha para mim aqui, tem uma conversa séria, só para você ver, como algumas vezes, a tua mente está doente, se o que você espera, acontecer, acontecer de verdade, o que vai ser de você, se você acordar, dormir, pensando nisso, você está trazendo a existência, o que não existe, isso é sério, é a fé invertida, por que que tem pessoas, que estão bem, saudáveis, recebem um diagnóstico, o médico diz assim, esse tratamento, nós vamos fazer um tratamento, é o seguinte, as chances são poucas, mas há chance, dependendo da interpretação, de como a pessoa, recebe essa notícia, tem gente que morre em semana, porque ela espera tanto a morte, ela espera tanto, eu vou morrer, não vai dar certo, que o corpo definha, e aquilo que ela espera viver, vem, e por que que tem pessoas, que tem ali, o médico fala, ó, você tem um ano de vida, e o cara já está vivendo, há 40 anos, 50 anos, porque todo problema, vem da sua cabeça, e toda solução, vem da sua cabeça, a ansiedade, vou te dar algumas características, para ver se você está doente, tá, vou fazer um diagnóstico aqui, primeira coisa, se você está muito, com muita ansiedade, você só vê a vida, para o lado negativo, tudo para você é negativo, tudo, alguém comprou um carro, ai, mas também quer se aparecer, alguém comprou uma casa, nossa, mas comprou uma casa, por que que não comprou uma parte, apartamento, aí compra um apartamento, vai comprou um apartamento, e comprou uma casa, se a pessoa chegar cedo, nossa, chegou cedo, está querendo se aparecer, se chega atrasado, nossa, chegou atrasado, é irresponsável, nunca nada está bom, nunca nada está bom, é, um seca-pimenteiro, é, um, 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 um corvagorento, é um lazarento, tudo para você, está errado, acertando ou errando, as pessoas, sempre estão erradas para você, isso é, excesso de ansiedade, você começa a se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa azeda, uma pessoa que não vê nada de bom em lugar nenhum, tudo para você é uma porcaria, é um lixo, tá, segunda característica de uma pessoa, que precisa de ajuda na ansiedade, não dorme direito, tá, não dorme, ansioso, não dorme, tá, tem aquela ansiedade pré-viagem, né, eu vou viajar amanhã, então, puxa vida, estou com medo de perder o horário, então, beleza, essa ansiedade temporal, não tem problema, agora, essa ansiedade atemporal, ansiedade atemporal, eu não durmo direito, eu acordo à noite, eu tenho pesadelo, eu tremo, eu babo, entendeu, eu, eu falo, tenho pesadelo constantemente, aí você vai trabalhar no outro dia, parecendo um zumbi, quem é o chefe que vai querer pagar salário, para um zumbi, que não produz, que não é criativo, que é mantenedor, quem é, ninguém vai querer manter, então, aí você começa a perder, teu sono, e tua produtividade, outra característica de alguma pessoa, que está banhada de ansiedade, banhada, não ora mais, não ora, porque não confia em Deus, né, confia no medo, confia na insegurança, confia nos instintos, né, então, eu fico ali o tempo todo, aí eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo, né, então, tem que sentir um tabefe, para ver se fica esperto, um pedala robinho, né, eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo, que estão falando mal de mim, eu estou sentindo, que eu vou ser demitido, é claro que você vai estar sentindo, você não trabalha, faz 10 meses, que você só fica sentindo, não faz um relatório, não chega no horário, vai mandar, não é que você está sentindo, você está cavando sua própria cova, mas esse é o problema, a ansiedade nos coloca, no estado de dormência, né, outra característica de pessoas, que são muito ansiosos, ansiosos, as suas relações pessoais, sempre estão em corda bamba, briga com um, e briga com o outro, troca de amigo, igual troca de roupa, por quê? Porque está o tempo todo, viajando na maionese, o tempo todo, achando alguma coisa, eu vou dizer uma coisa para você, pastor, tem gente que mente para você? Tem, e você não vai atrás? Não, porque eu tenho mais o que fazer, quem fica, investigando, e autentificando, auditando, se o que as pessoas falam na verdade, é quem tem tempo, e quem tem muito tempo, é ansioso, e quem tem tempo, tem tempo para imaginar, talvez esse seja o seu problema, talvez você está com muito tempo, muito tempo livre, muito tempo ocioso, quem tem tempo, vive na imaginação, quem tem tempo, vive viajando na maionese, vai se ocupar, entendeu? Vai se ocupar, vai fazer alguma coisa de bom, vai ler um livro, vai fazer um curso, vai fazer, vai para a igreja ser voluntário, vai fazer o Lirio Play, tá? O que eu mais vejo hoje, é gente com tempo, tá? Tempo, você sabe qual que é a média, das pessoas, ficarem no celular por dia? Nove horas, aí ele dorme, oito, dezessete menos vinte e quatro, eu tenho sete horas de produtividade, eu durmo, mais do que produzo, e fico no celular, a não ser que você trabalhe com o celular, aí é diferente, aí tem outra característica de quem é ansioso, impulsivo, né? Come demais, bebe demais, cuida demais da vida dos outros, tá? Então eu vou te dar três dicas aqui, é... para você vencer a ansiedade, são dicas poderosas, tá? Dicas poderosas, para que esse amor, entre na sua vida, primeira delas, você precisa louvar, ou escreva a primeira pessoa, eu preciso louvar, louvar, tem que louvar, louvar, não estou falando de vontade, para cantar, dois, Deus me deu poder, sobre a palavra, que sai da minha boca, você já viu, o quanto você pode destruir, uma pessoa, chamando de gordo, de feio, de careca, você tem que na ansiedade, além de louvar, liberar a palavra, para lembrar a tua alma, as verdades, de Jesus, no meio da histeria, terceira coisa, entenda, suas emoções, são instáveis, Cristo é estável, o que acontece no mundo natural, vai passar, vai embora, e o que acontece no mundo espiritual, vai ficar, fique com a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, você tem que entender, que descansar em Deus, é a sua obrigação, e como é que eu descanso em Deus, qual é o antídoto, para a ansiedade, o amor, e como é que eu amo, louve, como é que eu amo, libere palavras, verdadeiras, do meio da histeria, como é que eu amo, eu lembro que eu sou instável, e Deus é estável, se você fizer o que eu estou te ensinando aqui hoje, você derrota a ansiedade, você derrota,